Sangue, suor e lágrimas. Robert Meechon e Alan McGraw vivendo os dramas e amores da Segunda Guerra Mundial. Anno Domini, a história do nascimento do cristianismo, com Alan Gardner e James Mason. Faye Dunaway é Evita Perón, um nome que o mundo jamais esquecerá. Minisséries 85. O que vinda de novo? Vinda na tela da Globo.